Glorificado em seu nome de Jesus Então este azeite que havia numa botija Diz aqui a palavra do Senhor Foi multiplicada a igreja E essa mulher não teve como recuperar aquilo que ela necessitava Aleluia Porque esta mulher Que diz aqui nessa palavra Que teve esse encontro com Eliseu Ela acertou uma hora certa Num lugar certo com o homem certo Para conversar Aleluia E jamais Ela passou a ter necessidade Porque aquele azeite que foi multiplicado Deu para pagar tudo E ela viver para o resto da sua vida Ovado seja o nome de Jesus Que Deus continue ricamente abençoando este lugar Abençoando esta igreja, pastora desta igreja Esta comissão maravilhosa Dessa duas irmãs Eu a conheço desde que nasceu Essa aqui né Desde que nasceu eu conheço ela E essa aqui para conhecer ela por a pouco né Que Deus continue ricamente abençoando a vida dessas mulheres santas de Deus E nós iremos E nós iremos E nós iremos Amém Agora Jesus Que Deus continue ricamente abençoando a vida dessas mulheres santas de Deus E nós iremos Que Deus continue ricamente abençoando a vida dessas mulheres santas de Deus Que Deus continue ricamente abençoando a vida dessas mulheres santas de Deus E nós iremos Amém E nós iremos Amém E nós iremos Exermos Amém Amém E nós iremos Amém 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 Amья Amem Hoje o povo vai descer Hoje a igreja vai me ver Jesus vai mandar poder Ele é uma gestora que se for muito glorificar É muita glória, glória que só me interessa Que faz a vida que até se além a convocar É muita glória, glória que só me interessa Pra da vida que até se não pode apagar E onde ele chega ou vai embora Que lhe traga lá com a leitura E onde ele chega ou vai embora Não há quem possa impedir não Hoje o povo vai descer E onde ele chega ou vai embora Que lhe traga lá com a leitura E onde ele chega ou vai embora Não há quem possa impedir não Hoje o povo vai descer Não há quem possa impedir não Hoje o povo vai descer Não há quem possa impedir não Hoje o povo vai descer E onde ele chega ou vai embora